Oitenta, oitenta, é, oitenta e nove vírgula sete, o sonsarça sonzeira do Léo Jaime, matando a saudade. Carnaval oitenta e nove, Carnaval Melodia, Nadinha da Silva mudou. Estamos de volta com você novamente, Zayton C35889,7, Rádio Melodia FM Estéreo de Belo Horizonte. Sistema livre de rádio, começando bem a sua segunda-feira, meia-noite e cinco aos cinco minutos do dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um. Carnaval oitenta e nove ponto sete, Carnaval Melodia, muito mais gostoso. Bom, pra você um bom dia, e que tal a gente curtir agora um som de Carnaval? Vamos lá? Vamos lá então. Abraços para o pessoal, toda a galera, né? Pessoal, toda a galera aí do Sistema Livre, pessoal, da Atlântida. A gente estava. Nossa, põe semana nisso. Carnaval é festa, é energia, é alegria, é melodia, atividade, Atlântida, impulso e fupine aqui. Sonhando com você e com sucesso. Alô Atlântida, estiver na escuta, estou aguardando o contato Grambel seu. Agora. Saio de noite. Oh, 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 oh. Andra dos caminhos. Colora do impírito. E a luz do mar. Vai sair embora. E a luz do mar. Vai que não se passa. Colora do impírito. E a luz do mar. Alô, Fadeiro! Alô! 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 Alô!